E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje vim fazer mais um reboco, mas dessa vez só usando baratinhos. Vocês amaram aquela maquiagem que zona, maquiagem zona que eu fiz aquele outro dia? Usando mais base, mais contorno, mais não sei o que, não sei o que, mais lá. Voltemos aqui hoje. Vamos lá, vou começar com um produto, que a novidade é que minha... em minha vida. Ele já tem algum tempo na Ruby Rose, que é o cero vitalizante, mas me faltou alfabetização, é revitalizante, ultra hidratante, da linha Ice Rose. Aliás, parabéns para o cheiro. Nossa, muito cheiroso. Muito cheiroso, muito fluido, mas eu vejo que ele é mais grossinho mesmo. Acho que vai dar uma bela da hidratada. Mega hidratante, fica até aquela textura... ele tem uma textura parecida, sabe com o quê? Muito parecida com a do Yalo B5, da La Roche, que no caso é o hidratante que eu uso de noite, antioxidante e tudo mais. A textura dos dois produtos é muito, muito similar. Realmente eu acho que ele é ultra hidratante. Vamos agora de base, vou usar a Natural Look, na cor Beige 3. Vou dar uma plincada com ela no Kabuki. Essa base tem uma coberturona. Dá para se ver aqui, né? Ó. Gente, ela se deu super bem com esse hidratante, ó. Deslizou na pele. Estou aplicando com Kabuki para a cobertura ficar maior. Não vou aplicar nessa área aqui, não vou aplicar corretivo. Mas eu gosto sempre, mesmo depois de aplicar com Kabuki, vocês sabem que eu sou neurótica. Com acabamento. Vou vim com a esponja umedecida. Gente, a cobertura dessa base, a gente já tem resenha dela aqui no canal. É loucura. Coberturona mesmo, ó. Ó a minha área dos olhos. Na testa, que às vezes eu não apareço aplicando e o povo fala, Marina, você não aplica base na testa. O Guilherme tá aí, gente. Vocês vão acreditar em pé, atrás da câmera. Opa! Porque o meu retorno, que é aquela câmera que fica aqui em cima, que não é a câmera, não é a tela, hoje resolveu não funcionar. Aí tá o Guilherme sendo meus olhos ali atrás. Deixa eu botar pra gravar o vídeo aqui. Aí eu lhe mato. Fale boa noite aí pro povo, tem educação, enquanto eu aplico base na testa. Opa, boa noite, tudo bom? Quer pedir alguma coisa? Você sempre quer pedir alguma coisa, mas não pode aparecer. Queria pedir um like aí, pela maquiagem da Marina. E é isso aí. Gente, olha a cobertura da base. É loucura, né? As bases da Ruby Rose são sempre loucura. De corretivo, vou usar o Flawless. Tem muito tempo que eu não uso, porque o meu tinha acabado. E agora tem o novo. Esse meu é o Beige 3, tá? E eu vou usar ele já assim, iluminadão, por quê? Porque a gente vê o que pra fazer um reboco. Vou passar um pouquinho dele aqui também, e aqui no meio da minha testa. Gente, eu usava muito esse corretivo. Muito, 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 muito. E aí acabou, a gente fica com tanta maquiagem, que eu fico até com dó, às vezes, de ficar abrindo coisas novas pra não estragar. Mas eu gosto muito desse corretivo. Com a esponjinha úmida também. E o que eu faço? Toda vez que eu falo da esponjinha úmida, alguém tem dúvida. Eu pego a esponja seca, enfio embaixo d'água, aperto, aperto, aperto. Às vezes põe o quem pra fazer isso? Eu. Põe o Guilherme. O Guilherme é especialista em umedecer esponjas. Explica aí, pessoal, Guilherme, como é que se umedece a esponja? Não, realmente, é um processo muito complexo, né? Você pegar a esponja, levar pro banheiro a esponja, abrir a sua torneira, você ficar apertando a esponja na água, né? Sim. Com isso, ela vai crescendo. Então, é um processo muito delicado, que a gente tem que fazer com todo cuidado, pra no final dar certo, a esponja crescer e ser feliz. Ó, você falou, falou, gastou um tempo de lascar e não explicou direito. Depois que você enfia embaixo d'água, enche, 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 e ela fica gorducho, o que que você tem que fazer? Secar ela. Isso, você tira o excesso da mão, depois vem na toalha e aperta a toalha em cima dela, porque senão ela fica pingando água no seu rosto. Pelo menos é como eu gosto. O lance da toalha eu nunca fiz, tá? Não, Guilherme. É por isso que as suas esponjas nunca são molhadas com essa lência. Vamos continuar, né, que o Guilherme tem me enganado esses anos todos. Não sei nem porque que eu tô com ele. Vou selar a pele. É, não, vamos se separar, daí a gente entra com pedido de divórcio, aí fala assim, motivo, lá na frente do juiz, não secou a minha esponjinha. Não, não, não umedecia como devia o meu utensílio de trabalho. Vamos lá. O que que eu vou começar aqui? Com este iluminador que eu amo, tá? E o Kiss of the Light na cor 3, eu adoro esse produto. Hoje, como a gente vai fazer uma maquiagem mais pesada, gente, esse cor, esse, nossa senhora, fiquei até nervosa. Esse iluminador da Ruby Rose, eu vou dizer pra vocês, ele é melhor que o da Benefit. De quem? Benefit. A Benefit tem os iluminadores líquidos e esse da Ruby Rose, meu chegado. Ele é muito parecido com, acho que é o WhatsApp da Benefit, só que eu acho esse da Ruby Rose mais legal. Olha isso aqui. E é muito mais legal quando entra o fator o quê? É baratinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês vão ver a bagaceira que eu vou fazer aqui hoje, que vocês sabem que iluminador, eu comecei desde o tiquinho, eu já tava exagerada. E eu fui levando todo mundo a exagerar, e hoje o meu exagero já não é tão exagero assim, e a gente tá subindo o nível aí pra exagerar cada dia mais. Porque para o exagero não há limites, né, Guilherme? Aham. E aí, esse produto aqui, Guilherme conhece. Gente, eu acho que esse foi o primeiro produto que eu comprei da Ruby Rose, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. E este é ele. O mesmo que estava lá comigo desde sempre. Desde que o meu canal tinha 10 inscritos. É ele mesmo aqui. É esse mesmo. Qual o nome dele? Blush Mosaico na Coroa. Isso aqui é loucura. Desses 10 inscritos, um era eu, outro era sua mãe. Minha mãe, outro era meu pai, outro era meu irmão. É isso aí. Eu vou selar o iluminador antes de selar qualquer coisa. E toma esse tapa aí no meio da cara de vocês. E essa fica a minha dica, tá? Quando eu vou pra festa eu selo, não selo a pele, passo o iluminador antes de selar tudo, e depois vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar uma dica pra você que gosta de passar um iluminador. Passa bastante antes de sair, porque a hora que tu chegar na festa, já tá sem. Não sei qual é a mágica, mas eu acho que a pele puxa. Chama. Olha, Guilherme, você! Sabe por que eu falo isso, gente? Porque a Marina sempre reclama. Eu falo que ele tá brilhando mais. Ela sai daqui brilhando, quando chega no local... Eu tô brilhando um pouco menos. Eu nunca tô satisfeita que tá brilhando um pouco menos, porque eu não me admito e está brilhando um pouco menos. Exatamente. Vamos lá. O iluminador também, o iluminador não, o pó também é iluminador. É o pó solto da Ruby Rose, só que é o bright, porque eu não sou obrigada a andar apagada por aí. Só que é assim, né? Vocês sabem que eu não sou a fã da celulação. Então, ó, tira o excesso e só abaixa aqui do olho, ó. E só. Só que olha aqui, tá vendo que ele passa um pouco em cima do iluminador? Vira, né? Mas eu não vou ficar por baixo, não. Já já a gente resolve isso aqui. O restinho que sobra, eu tô passando aqui, aqui... O que é assim? Qualquer lugar. Ser do teu agrado. Vamos de contorno. Paleta da Ruby Rose. Gente, essa paleta, inclusive, eu já vi muita gente usando ela profissionalmente. E eu apostaria. Eu usei ela durante o curso de maquiagem que eu fiz com a Embeleze. Quando eu me formei com a Embeleze. E eu usava muito ela lá no curso. Fiz o povo do meu curso comprar, porque eu sou essa pessoa. Que, pessoalmente, também obriga as pessoas a comprar coisas. Porque eu fico indicando as coisas pros outros. Mas, gente, olha isso aqui. Tô pegando essa cor aqui. Eu nunca mostro qual cor eu tô pegando, porque eu vou pegando várias cores. E a vida que segue, ó. Vou dar uma marcada a mais aqui, ó. Bem aqui no fundo, ó. Entenderam o que eu fiz? É porque, às vezes, eu faço as coisas em automático e não expliquei. Eu peguei a que era mais clara e trouxe até aqui, assim. E aí eu peguei a mais escura, que é essa aqui. E eu concentrei ela aqui, ó. Tá vendo? Pra dar um efeito de make mais pesada. Mão leve. Vai esfumando isso aí. A mais clara, de novo, porque eu já não tenho nenhum excesso. Quero esquecer pra baixo. Aqui na ponta do meu queixo, porque eu tenho um queixo pontudo. Ponta das minhas... Que não é ponta nada, né? Canto da testa aí. Cabeça pra... Tá de cabeça pra baixo. Tô passando qualquer cor. Pera aí. Nessa não que eu uso. É essa aqui, ó. Eu tô confusa, gente. Sem minha câmera ali pra eu me ver, eu tô confusa. Essa aqui é mais clara. A Ruby Rose, eu também tenho um kitzinho deles de... De contorno em creme, eu acho. Não tenho certeza, porque eu sou essa pessoa que nunca tenho certeza de nada, né? Mas derrutei. Mas eu tô fazendo essa versão em pó, porque o outro eu fiz em creme. Eu vi que várias pessoas falou que não conseguem arriscar no creme. É mais difícil, gente. Fazer maquiagem em creme é muito mais difícil. Você tem que ter a mão mais precisa. Deus te ajuda. Ó, vocês tão vendo que tá bem escurecida aqui, mas eu vou esfumando. De frente, o meu rosto fica marcado, mas a pessoa de lado não olha e eu tô parecendo um sorvete de três sabores, né? Tipo, dividida aqui, assim. Você tem que dar uma esfumada aí. Vou pegar e vou fazer no nariz também. Como eu tenho preguiça, esse é o verdadeiro motivo de trocar de pincel. Eu faço esse mesmo pincel e eu aperto o pincel. Mas contorno de nariz é igual de rosto. Esse meu eu faço assim, porque o meu nariz, ele é mais gordinho. E aí, quando eu faço isso aqui, ó, ele parece o nariz mais afilado. E eu vou marcar um pouco mais aqui hoje do que eu marcaria no dia a dia. Criar um make mais festa, né? Ó. Rapaz, você fez uma cirurgia. Viu? Eu sou a rainha dos pincéis. Igual o cara que era lá, o rei dos teclados, ó. Ó o nariz aí, ó. Eu tenho um dom, não tenho, Guilherme? Aham. Vamos de blush na minha paleta favorita de blush da Ruby Rose. Artist Chic. Essa paleta, ela misturando, vocês sabem que ela forma o Papadon Peach. Ó, eu peguei essa cor aqui. É. Gente, deixa eu ir pra baixo. Essa aqui, ó. Fica bem Papadon Peach. Pego essa. Presta atenção no que eu vou fazer agora aí na malandragem. O Papadon Peach por 30 conto. Agora você toma cuidado com a mão, que eu sou assim, ó. Já passei na área do olho, o iluminador. Eu acho que tu já passou dos limites. Passei. É que eu tô sem o retorno. Só Deus pra me ajudar. E só Deus poderá me julgar pelo meu globo. Vou passar o do iluminador só pra dar esfumada aqui. Porque ainda vou passar mais. Agora eu venho com esse aqui. Esse aqui. E ó o pau comendo aí, galera. Vou passar no nariz também. Já não sou nem o que tá fazendo mais, né? Não, porque eu não tô me vendo no retorno. Eu tô bem louca hoje. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Eu quero like. Eu quero like. Dá o like. É o momento de dar like agora. Tá vendo o brilho daí, meu filho? A meta é 40 mil likes nesse vídeo. Pronto. Temos uma meta. Eu acho que aquela vladinha foi espet 50. Logo que número picado é esse. Então vamos pedir 50. Ó. Vamos lá, Guilherme. Eu vou fazer uma maquiagem. Rosa não, né? Eu já fiz uma rosa. Vamos ver. Você acha que eu devo começar com a amarela? Fiquei bem de amarela, não fiquei? Sim, fiquei. Ah, tá falando comigo? É. Peguei a Desert, que é essa aqui. E esse... Ele na verdade não é amarelo. Ele é mais mostarda, ó. Vamos fazer um olhão também de lascar aqui com o Ruby Rose, ó. E essas paletinhas são maravilhosas. Eu acho que a Desert é a que eu mais uso. Que no caso é essa aqui que eu estou segurando aqui mesmo. Fazer uma base amarela. Com a mão bem leve e um pincel bem fofão. Já gosto assim. Se fosse pra vida, já saía só assim. Já tava linda. Com o pincel menor, eu vou pegar... Eu vou pegar já isso aqui, ó. E vou aplicar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Você vai esfumar... Eu quero esfumar até aqui. Porque eu quero fazer um cut crease, que eu sou ousada. Dá o like só pela ousadinha. Aí você fala, Marinha, isso vai dar errado. Minha filha, eu tenho fé que vai dar certo. No final sempre dá certo, né, Marinha? Às vezes dá muito errado, mas eu fiz que deu certo. O importante é a gente acreditar. Que a gente convence as pessoas a acreditarem no mesmo que a gente tá acreditando. Já pensou nisso? Uhum. É o poder do convencimento. Você fala, tá lindo! Se você falar com vigor, a pessoa vai acreditar em você. O que falta nas pessoas é pulso pra falar as coisas. Gente, olha como essas duas cores sozinhas já ficaram lindas. Aí você fala, não achei lindo. Se eu continuar repetindo, tu vai achar lindo. Você fala, Marinha, arrasou. Eu quero uma hashtag. Eu achei lindo. É isso aí, Guilherme da hashtagueira. Gente, só as duas assim. Meu estilo é esse aqui de make, ó. Já tá lindo, né? Vou pegar o iluminador daquela paleta de blushes. Esse aqui. Pra gente iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Sente esse drama daí. Os iluminadores dessa paleta são lindos também. E hoje a minha sobrancelha, se você tem reparado, tá particularmente muito louca. Mas é isso aí. É a vida que segue, gente. Vocês com essa amizade que vocês têm por mim, fingem que não viram. E olha só, deixa eu te falar. Você tá vendo que eu passei aqui, aí fica essa divisão direta. Eu já falei isso pra vocês, que eu encontro gente na rua com essa divisão. Olha o que você tem que fazer, ó. Volta com o pincel e esfuma juntando. Aliás, eu vou aplicar um pouquinho mais de amarelo. Eu peguei o amarelo e faço só esse acabamento aqui, ó. Pra sombra não ficar dividida. Vou pegar outra cor daquele iluminador, que é o quê? Keys of the Light, na cor 4. E eu vou usar como sombra, porque a Ruby Rose ainda não lançou. Glitteries. É o meu sonho que a Ruby Rose lance glitteries. Aquela eu vou olhando e vejo que a outra tá diferente do outro. A gente vai dando acabamento aqui. Eu quero uma hashtag, então. Ruby Rose lança uns glitter pa' nóis. Pa' nóis. Pa' nóis, pa' nóis. Escrevei pa' nóis. Agora vamos lá. Vou pegar a cor 4 aqui. É o iluminador, viu? E eu vou fazer esse recorte, ó. E aqui depende do formato do seu olho, né? O meu olho tem bem marcada essa entrada que eu tenho, né? Eu quero usar esse iluminador. Já ficou lindo, assim, ó. Isso aqui é o tipo de maquiagem que eu aposto que você já me virou várias vezes com isso. Mas aí eu vou dar uma ousada aqui. Eu vou usar ele como um fixador de sombra, ó. Vou passar ele aqui mais ou menos. Vou sumir com ele aqui no final do olho. Aí agora usei ele mais ou menos como fixador. Quero vir com essa paleta que eu amo. Que é essa daqui. Que eu não sei o nome dela, gente. The Glow. Seria uma coincidência nós dois nos amarmos? Eu e uma paleta que chama The Glow, Guilherme? Não seria, Guilherme. É o destino. Vou pegar a primeira sombrinha que tem ali. E vou usar aqui, ó. Olha essa loucura. Tô aplicando ela em cima do iluminador. Um dedo mesmo porque eu tinha separado um pincel ali, mas a vida é que segue, né? Quando eu vejo eu tô aplicando sombra com o dedo. Olha só o brancão, que diferente. Bem neve, né? Eu gosto desse início aqui iluminado também. Vou iluminar ele também. Ó, com o dedo mesmo eu vou esfumar o final, mas eu vou vir com a sombra mais escura aqui, tá? Vou vir com a mesma paleta, a Desert. Vou fazer tudo com a mesma, ó. Pra vocês que tiverem uma só. Esses dias eu vim na R$25, gente. Eu acho que R$8 essa paleta. E vou concentrar ela aqui, ó. A escura. Vou indicar com o olho mais dramático, assim, ó. Tô vendo a diferença do olho pro outro? Ó, eu aplico aqui e faço um Czinho, assim, ó. Só pra ela fundir ali. Fundir. Fundir com a beirada ali. Essa é a mesma sombra. Vou pegar ela e vou esfumar ela aqui, ó. Eu já falei pra vocês, né? Eu sempre amei lápis preto. E eu parei de usar. E tudo isso que eu passo, eu acho bonito. Eu amava porque é um negócio que combina comigo. Pensando em passar hoje também. Meu olho combina com essa parte escura aqui. Ó, conta a diferença de um olho pro outro. Vou passar o lápis preto da Ruby Rose também na linha d'água. Perdi o espelho. Achei meu espelho maravilhoso de estrela. Esse lápis, gente, ele é mega, mega preto. Olha, ele é muito preto. Aliás, vou borrar ele um pouco pra fora, que eu gosto. Assim, ó. Já esfumo. Aí eu venho com o mesmo pincel que eu esfumei a sombra. E eu esfumo esse lápis. Eu nunca passo o lápis e deixo. Eu esfumo ele pra ele secar no lugar que ele deve secar, ó. E pro olho ficar bem marcado aqui, ó. Vou passar minha Bruma Perfect Glow. Amor da minha vida. É, agora eu vou mirar na cara, né? Porque eu passei só no cabelo primeiramente. E vou passar minha máscara de cílio. Eu vou usar essa aqui da Tropico, ó. Que é a Salmão. Gente, ó o glow que fica a pele. Ainda não secou, né? Mas fica a coisa mais linda. E essas máscaras da linha Tropico. Eu amo. Eu amo demais essa. Minhas favoritas são essa. E a verde. E se você quiser aplicar os cílios postiços, você aplique. Eu não aplico os cílios postiços, gente, no dia a dia. Mas pra festa. Então assim, eu passei um rímel aqui. Mas mesmo assim, ó. Mesmo pra festa, no caso aqui, já achei bem bonito. Não achou, Guilherme? Aham. O Guilherme achou muito bonito. É porque ele não conseguiu expressar. Olha o glow que deu a Bruma no meu rosto. E eu acho que eu vou de batom marrom. Que é outra coisa que eu usava muito. E tenho usado muito pouco. Esse batom é o 273 da Ruby Rose. E esses batons, gente, dessa linha que vem assim, ele é muito, muito baratinho. E olha a cor deste batom. Prepare o seu coração aí. Gente, esse batom é muito barato. Eu acho mais difícil aplicar batom em bala que batom líquido. É a falta do costume. Gente, tá aí a nossa maquiagem. Só com produtos baratos, super acessíveis. Gente, eu amei essa maquiagem. Achei a minha cara. E olha esse efeito brancão. Fica a dica pra vocês. Se você tiver esse iluminador, usa ele como base. Pra você usar suas sombras mais brilhosas por cima. Pra elas grudarem bem. Se você gosta desse tipo de tutorial, comenta aqui se você quer mais maquiagens assim. Mais elaboradas. Se você quer mais tutoriais aqui no canal. E se inscreve no canal pro Guilherme ficar feliz. Já já eu tô de volta. Beijo. Tchau.